Fala pessoal do Tecmundo, o Tecmundo drops na área e o Elon Musk cutucou seu rival Jeff Bezos no Twitter, elevando a corrida espacial a um novo patamar, a zoação. Após perder a disputa pela construção da nave que levará astronautas à Lua em 2024, a Blue Origin, companhia de Bezos, entrou com o recurso solicitando a revisão dos processos que definiram a SpaceX de Musk como ganhadora. Em resposta à notícia, Elon apenas comentou, não sobe mais a órbita, lol, em tradução livre. De acordo com a Blue Origin, a NASA falhou ao definir as parcerias para o Human Landing System e mudou as regras de última hora. Na concorrência em questão, a Blue Origin ficou muito atrás da SpaceX e da United Launch Alliance, Joint Venture e da Boeing com a Lockheed Martin, o que a impediu de firmar contratos de lançamentos de satélites e outros equipamentos com a Agência de Segurança Nacional Norte-Americana a serem iniciados em 2022. E aí, o Musk passou os limites da zoeira com essa zoação contra o Jeff Bezos? Dá sua opinião aí nos comentários. Eu fico por aqui e até a próxima.